Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, eu com o Navarra, mais um prazer ter vocês comigo, bora pra Jogatina, galera. Galera, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo. Cara, não se esquece de dar esse apoio aí mesmo, porque essa série aqui tá muito bacana de ser jogada, só que eu preciso de vocês, galera, eu preciso desse respaldo de vocês, então continua dando respaldo aí que tá sendo maravilhoso, tá certo? E além do mais, eu quero te convidar pra clicar no link aqui da descrição, no canal de programação, se você quer dar os seus primeiros passos aí na jornada de se tornar um desenvolvedor, um programador profissional, cara, vai lá no canal, tem muito conteúdo bacana lá, com certeza você vai conseguir dar esses primeiros passos aí com os meus vídeos que eu tenho lá. E agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, que realmente quer fazer isso da sua profissão de vida, cara, dá uma olhada nesse site aqui, que é um site onde eu disponibilizei um curso, onde eu juntei todo aquele conteúdo teórico que você só encontra em universidades e aquele conteúdo ali mais prático, mais técnico de frameworks, ferramentas e tudo mais, que você precisa pra trabalhar no mercado. Eu juntei tudo isso em um único curso que te leva do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal e eu já trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, então tem muito tempo, eu tenho muita coisa pra te contar e vai ser um prazer poder ser o seu mentor nessa jornada. Nesse momento, pessoal, as vagas, tá? O curso, as matrículas, elas estão fechadas, mas lá existe uma lista de espera, então se inscreve na lista de espera que assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo disso, tá certo? Então é isso, aproveita lá. Galera, é o seguinte, olha só, o que que acontece, tá? Eu dei uma olhada aqui nas possibilidades e elas não são muitas, na verdade, tá? Ah, eu tentei fazer um dos melhores tratados de paz aqui, mas não dá, cara. Os melhores tratados de paz terminam com a gente com uma, no máximo duas províncias, war reparations e territórios pra Áustria, tá? Por quê? Porque apesar de nós termos coberto grande parte dos otomanos aqui ter feito SIG e tudo mais, né, apesar disso, o que que acontece? Inclusive, deixa eu fazer uma parada aqui que eu vou fazer agora. Ah, não, deixa assim, tá ótimo. Ah, o que que acontece, tá, pessoal? Ah, eu vou fazer mesmo. De Milão. Milão, eu vou colocar você pra se juntar e daí eu vou botar esse cara aqui pra você se juntar a isso, tá? É isso, deixa eu ver outra parada aqui, como é que tá você? Eu queria, eu queria clicar no exército, acho que eu não vou conseguir agora. Não vou. E, é, mas tá tranquilo. O que que acontece, galera? Apesar de a gente ter feito várias SIGs aqui dentro dos otomanos, controlando o capital e tudo mais, tem um pequeno problema. Esse problema é, nós declaramos uma guerra como show superiority. E show superiority, ela conta muito combate, tá? E que tá tudo bem, dado a nossa diferença de moral e tudo mais, nós temos enormes chances de ganhar dos otoderps aqui, só que nesse momento, cara, vai ser meio complicado. O que que eu vou fazer, tá? Essa batalha aqui, com certeza eu vou perder, tudo bem? Mas eu vou ensinar um jeito pra vocês, quando a gente declara show superiority, um jeito de perder muito pouco war score. Vocês já vão ver como é que é. Olha só. Primeiramente, deixa eu construir um monte de manpower aqui pra gente, que nós vamos precisar, né? Mais cedo esse manpower aqui ficar pronto, melhor. Outra coisa que eu vou fazer é ativar isso aqui, ó. Eu vou gastar 5 de arm profissional? Vou. Vou perder aqui o memberfield garrison? Vou. Mas tudo bem. A gente precisa ativar isso aqui pra melhorar nosso ganho de manpower mensal, ok? Além disso, eu quero fazer aqui right away, tá? Vamos fazer um templatezinho aqui com 10 regimentos, tá? Vamos fazer 10 regimentos aqui. Esses 10 regimentos aqui vão me ajudar muito. Outra coisa que eu vou fazer é prestar atenção nas batalhas navais, tá? Batalha naval a gente tá bem atrás. Superioridade naval realmente não existe aqui, tá certo? Pra gente. Só que por enquanto tá tranquilo. Bom, é isso. A gente vai perder essa guerra aqui, como eu já disse pra vocês. Eu vou consolidar esses caras. Eu vou juntar eles. Certo? Eu vou dar shift consolidante. Eu vou tirar... Um regimento daqui. Esses caras. E agora presta atenção o que a gente vai fazer aqui pra perder pouquíssimo war score, galera. Ah, tinha mais uma coisa que eu queria fazer com esse diplomata livre. Ah, eu confesso que eu não me lembro agora o que era, galera. Confesso que eu não me lembro o que era. Caramba. Era melhorar a relação com você? Tinha uma parada que era importante, mas eu não me lembro o que era. Era com você? Não era. Era com você? Muito bem. A gente também não era. Estados Papais era com você? Estados Papais me odeia, cara. Você me excomungou, né? What the hell, velho? Por quê? Tá, eu vou... Eu vou melhorar a minha relação com os Estados Papais, eu acho. Tá? Vou tentar melhorar a relação com ele. É ruim pra mim, nessa run, não ter boas relações com os Estados Papais. Então a gente vai fazer isso. E além disso, eu estou construindo Spineatwork aqui nos Outro Derp. Então, isso tá ótimo. Tá certo? A gente tá ganhando aqui. E depois... Ok, ok, ok. Aqui tá perfeito, galera. Vamos lá. Então, vocês viram o que eu fiz, né? Eu tenho esse exército aqui que tem um regimento, não tem nada. Eu tenho esse exército aqui que tá com todos os meus regimentos agora. Vamos esperar isso aqui acontecer. A primeira batalha já começou a acontecer. Infelizmente, eles estão trocando tudo aqui. A gente rolou muito bem esse início. A diferença de moral é gigantesca. A fase de choque vai contar muito. Infelizmente, o roll foi bem ruim. O fato do roll ter sido ruim assim é bem ruim. Tá, esses caras aqui eu vou mandar até aqui, digas de passagem. Tá? Vou mandar até ali. Esses caras aqui eu vou continuar fazendo aquilo ali, tirando assist. Vamos prestar atenção aqui. Presta atenção, galera. Presta atenção no que eu tô fazendo, tá? Então, de qualquer forma, a gente tem que segurar essa batalha aqui até podermos fugir, tá? Assim que eu puder fugir, a gente vai fugir. Nós já podemos fugir, os rolls não estão tão bons, então a gente vai fugir. Então, primeiro a gente foge com esse cara aqui, ó. Com o cara que tem muito exército, tá vendo? A gente vai fugir com ele. Vai fugir com ele, perfeito. E agora, galera? Nós vamos fugir com esse cara aqui, ó. Repara. Tá, então não funciona mais. Antigamente funcionava, galera. Antigamente, essa batalha aqui iria contar não esse War Score dessa forma, mas... É, eu acho que eu fiz errado. Eu deveria ter deixado aquele cara morrer. Mas enfim, whatever. Tá, vamos retornar aqui. Recuperar Manpower. Eu posso deixar esses caras recuperarem normal? Acho que eu posso. Você também tá voltando pra lá, né? Tá tranquilo, ok. Perdi Causbelli contra Nápoles. Na real, eu... Ah! Eu preciso justificar contra Nápoles, né? Porque Nápoles vai acabar entrando... É, eu realmente preciso justificar contra Nápoles. Como é que eu vou fazer isso? Não existe um meio, né? Falta diplomata, meu Deus do céu. Tá foda. Desocupamos aqui. Desocupa Cáceres aí. Esses caras estão indo lá pra baixo. Você tá... Correndo pra cá. Eu... Eu... Adoraria... Pegar esses caras aqui. Você tá indo pra onde? Pra Max. Vamos ver. Perdi o Causbelli contra Nápoles. Ok, peguei eles. Legal. Então, eu quero pegar isso aqui. Depois vocês vão pra cá. Pra aquilo ali. Esses caras aqui recuaram. Ainda tão recuando mais um pouquinho. E meus 10 regimentos aqui ainda não ficaram prontos. Ok? Então, esses caras aqui estão... Ok. Vamos trazer eles pra cá. Você também... Preciso de mais um tique aqui, né? Pra recuperar um pouco. Ok, ok. Vão pra cá, você vem pra cá. Eu vou andar com esses caras aqui agora sempre juntos. Isso é importante pra gente. Deixa eu incluir aqui de novo. Vamos continuar... Ah... Fazendo isso aqui. O que que rolou? Cara, eu tinha esquecido completamente dessa guerra aqui. E também é uma guerra que eu tenho que combater os caras, né? No geral. Sinceramente nem me lembro dessa guerra aqui. Mas tudo bem. Não me lembro nada dos tomandos dessa aqui não. Faz muito tempo que eu gravei os últimos episódios, tá, galera? Muito tempo mesmo. Então, tem isso. Ainda tem isso. Deixa eu olhar uma parada. Tá perdendo grana. Não sei exatamente porquê. Pronto. Esses caras aqui estão prontos. Seria maravilhoso... Fazer vocês pra cá. Só pra gente ter mais exército ali. Ah, você tá fazendo zoeira. Ah, seria bom você parar de fazer zoeira, cara. A gente pegou esses caras, né? Shift consolidante vocês também. Provavelmente eu vou perder muito menos power andando. Tá? O que é bem ruim. Se esse cara chegar... Beleza. Esse cara, ele provavelmente vai vir pra cá. Vai vir por aqui. Vem pra cá. Vem. Vem. Esse cara travou movimentação pra... Bolo. Pra onde? Não. Você tá indo pra cara... Tá. Ele tá vindo pra cá. Quer pegar você aqui. Galera tá saindo da colisão militar, né? Viu que a porrada nos otomanos tá sendo grande. Aí resolveram sair fora. Ah, vem tirar... Desfazer essa seja aqui. Os caras tão indo atrás dos caras ali. Tá tranquilo. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ganhar um war score assim agora. Tá indo pra onde? Vou dar a volta aqui. Conversão feita. Converte, mas que tá pouco. Ok. Vem pra cá. Esperar esse cara travar a movimentação. Travou. Vamos pegar ele aqui. Isso aqui são rios, mas a gente não se importa. Tá. Não se importa. Oh, crap. Talvez a gente se importasse. Talvez a gente se importasse. Vamos ver. Isso aqui vai ser uma batalha bem grande. Perder. Ganhamos, né? Mas foi cara. Custou caro pra gente ganhar essa batalha aqui. Então, não foi uma batalha tão boa. Que isso? Tem alguém oferecendo tratado de paz. Tá ok. Vamos pra cá. Esse cara tá chegando aqui. Infelizmente a gente tem que quebrar isso aqui rapidinho. A galera pode declarar a guerra na gente. Vamos tirar isso aqui rapidão. Clicar aqui. Clicar e tira isso aqui. Perfeito. A gente consolida aí. A gente tá tranquilo. Cadê meu exército? Oh, crap. Tava batalhando aqui. Nem tinha visto. Tudo bem a gente batalhar. Ok. Vamos agora clicar aqui rapidão. A gente precisa tirar esse negócio aqui rapidão. O mais rápido a gente tirar isso aqui melhor. Pra conseguir passar pra lá. E de fato bater na cara dos automatos, tá? Ok. Meu Manpower tá explodindo. Mas, mas, mas. Repara que a gente tem uma posição aqui. Muito melhor agora, né? Uma posição aqui muito melhor agora. Eu posso juntar essa galera ali. Acho que essa seja aqui que terminou. Então foi essa aqui mesmo, tá? Infelizmente esse cara aqui eu tenho que esperar um pouquinho, tá? Ele tá muito sem exército ali no geral. Tem uma galera que passou de alguma forma. Você pode vir pra cá. Esse cara por algum motivo não veio pra cá. Você se junta, vem pra cá. Se juntar com esse exército aqui. Juntei dois caras. Será que eu consigo vir aqui pra Halab? E dá um... Poderia esperar... Ah, não. Vamos esperar mais um tique mensal aqui. Vou esperar mais um tique. Vou vir pra cá também. Ok. Esse cara ficou ali atrás. Vai saber por quê. Vem pra cá. O que a gente tá fazendo? Isso aqui a gente tá... Oh, crap. Fala assim. Funcionais não precisa. 46k. Vamos tentar dar uma andada aqui agora. A gente tá... A gente tá... De certa forma... Bem resolvido aqui agora. Tá? Deixa eu vir pra cá. Ok. Deixa eu clicar aqui rapidão. Vamos torcer pra isso aqui quebrar bem rapidinho. A gente tá com um general bem bom aqui. A galera pode declarar guerra e tal. Aqui já foi. Seria interessante fazer sejam aqui. Deixa eu ver. Essa guerra aqui, cara. Não preciso terminar ela. Tá? Parece que eu não me lembro, mas... Quem é você? Esse cara aqui de cima, tá? Então, a gente quer... Fazer o máximo de cinza aqui, sim. Esse cara aqui é quem? Parece que ele é só essa província aqui mesmo. Ele não é horário quai. Tá tranquilo, né? Tá, galera. Vamos lá. Eu preciso derrubar isso aqui. Eu preciso derrubar aquilo ali. Deixa eu ficar de olho assim que... Que vai me ajudar. 35. Vamos fazer a seed ali. Mais conversões. Essa seed aqui acabou. Legal. Aqui tem uma seed perigosa. Vamos fazer ela ali também. Esses caras aqui. Essa seed aqui, de alguma forma, ainda não acabou. Eu posso... Cara, vamos pegar. Não vamos fazer nada. Pega aí. Mais conversões a mais aí. Se tem conversão pra fazer, vamos converter. Outra coisa que eu quero ver é como que tá meu over extension. Tá. Não. Tá tranquilo. Over extension tá controlada, né? Se não me engano, a gente tá anexando você também, que é uma bela ideia. Como é que tá essa situação aqui? Tá bem sossegado. Ok. Exatamente o que a gente queria ali, né? Tá tranquilo. Como é que tá navalmente falando? Tá. Você. Eu gostaria que você viesse fazer a seed aqui. Seria interessante pegar esses navios e trazê-los. Ah, se possível. Ah, isso aqui pode ser uma movimentação bem perigosa. Isso aqui pode ser uma movimentação bem perigosa. Ah, é. De fato. Tem um por cento. Como é que tá aqui? Aqui. Aqui. Vem pra cá mesmo. Vou tirar esse forte aqui da frente. Vou clicar. Tô gastando muito ponto militar aqui, mas eu sinceramente acho que vale a pena. Cara, 71%. Qual que é a chance da gente não pegar? 39 dias pra fazer seed nesse filho da mãe. Demora muito. Essa seed aqui finalmente foi. Consegui pegar esses caras? Ok. Peguei. Isso aqui vai me dar muito more score. Ok? 3.2 de more score. Peguei esses caras aqui agora. Também vai dar um belo more score. Legal. Ah, realmente preciso fazer seed nesse aqui agora. Pra abrir caminho aqui pra mim. Esses lugares aqui estão acontecendo seed. Você vem pra cá. Vem pra cá. Não importa. Tranquilo. Outro derps e tal. Esse cara aqui provavelmente vai correr gritando. Já tá com 58%. Beleza. Tem que lembrar que essa guerra é um show superiority, né? Então, show superiority, querendo ou não. Quanto mais guerras nós fizermos, melhor, tá? Quanto mais batalhas nós fizermos, melhor. O que que rolou aqui? Tá tranquilo. Os navios desse cara já foi. 129 navios ali. Tem batalhas acontecendo lá embaixo. Esse cara aqui já foi. A Alce já tá pegando aquele cara ali que é interessante. Esse cara aqui tá correndo. Tá, deixa eu fazer essa seed aqui. Você. Vamos lá. Você e você venham pra cá e pra cá. Você anda pra cá. E aqui a gente precisa dessa seed, né? Tranquilo. Por enquanto, bem sossegado. Infelizmente, eles pegaram aquele de seed. Tomara que a Alce disfarça. Disfarça. Aquela seed ali. Espero que eles disfarçam. E você pode ir pra cá. Continuar provocando. Isso aqui, galera, tá? O principal motivo de eu estar fazendo isso aqui é que isso aqui coloca muito War Exaustion nos outro derps, tá? Olha lá. Já tá com 6.1 de War Exaustion. Então, isso me ajuda muito. Tá? O momento de eu fazer é tratados de paz e tudo mais. Trazer o seed pra cá. Tá? Shift Consolidate. Não deveria ter feito o Shift Consolidate, mas tudo bem. Porque esse cara aqui, ele realmente tem que torrar Manpower. Mas ele torrar Manpower, melhor pra mim. Essa ocupação aqui já foi. Vem pra cá. Beleza. Se eu vim pra cá. Preciso ganhar aquilo ali. Cara, me assistam todas indo pra, tipo, a de Eterno, né? Mais grana. Chegou. Mais um lugar feito o Seed. Vem pra cá. Na real, vem pra cá. Quem sabe esse cara resolve me ajudar. Finalmente essa Seed aqui já foi. Legal. Se eu não me engano, tem outro Derp aqui pra cima. Mas deve ter outro Derp pra baixo também. Tá? Vamos olhar lá pra baixo. Seja o que aconteceu. Não sei o que fazer Seed aqui. Espero que sim. O maior parte dos navios desses caras estão aqui embaixo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Adoraria clicar aqui, mas eu acho que eu não vou clicar não. Tá? Acho que eu não vou clicar. Vem pra cá. Vai lá pra aquele cara ali. Ok. Não deveria ter feito Shift Consolidante, mas tudo bem. Ok. Você venha pra cá. Precisa muito atenção na movimentação desses caras. Um de inflação e 5 de legitimidade. Pode ser. Como que eu tô de inflação falando nisso? 8%. Ok. Não consegue. Ah, fazer essa Seed aqui, né? Tudo da mãe. Tá. Deixa eu vir aqui pra baixo. Esse cara aqui pode me atacar a qualquer momento. Atenção. Isso aqui. A galera tá pedindo tratado de paz. Talvez eu devesse fazer. Deixa eu chamar esse cara da Áustria rapidinho. Deixa eu chamar esse cara da Áustria pra gente começar a pensar em tratado de paz, né? Pra cá. Pra cá. É. Tá indo ali no lugar que eu gostaria. Esse cara correu lá pra baixo. E essa Seed aqui eu quero que ela seja rápida. Essa aqui eu clico. Porque isso aqui é um lugar que é desvantajoso. Eu não tô vendo a galera. Um lugar ruim ali de se manter ali. Consegue ir pra cá? Consegue. Vocês, vocês. Pra cá, pra cá. Enquanto tudo... Perfeito ainda, né? Tudo perfeito. Você... Antes de fazer essa Seed aqui. Fazendo Seed aqui tá ótimo. A maior parte dos navios desses caras estão ali. O que significa que eu não consigo trazer esse cara pra mais perto. É só que... Não tem mais navio desses caras, né? Não tem, velho. Eu preciso terminar aquela Seed, né? Essa é a verdade. Ok. Ah, você... Cara, vem cá, velho. Ajuda eu aqui. Qual é o problema de você me ajudar aqui? Não deveria ter problemas. Vem pra cá. Vem pra cá. Essa Seed aqui tá acontecendo. Tem aquela ali. Olhar bem a movimentação dos autodurps aqui. Os autobanos, eles estão, assim... Evitando ao máximo qualquer tipo de contato comigo. Os caras não querem guerrear comigo. Guerrear comigo é ruim. Eu preciso daquela Seed, né? Eu preciso daquela Seed, né? Eu preciso dessa Seed aqui embaixo pra eu andar pra esse lado aqui, tá? Aqui tem mais War Score. Eu acho que tem mais autodurps ali. Inclusive, vamos olhar uma coisa. Quanto de baixa os autodurps já tiveram? Eu acho que dá pra ver aqui, né? Foi 173k de baixa dos automanos. E pra mim foi 74k. Então não tá dos melhores, não, né? Tá dois pra um só. Em contrapartida, eu perdi aqui 22k pra atrito. Eles perderam 88k pra atrito. Uau! Perderam bastante coisa. E navios, eles, infelizmente, destruíram um monte de navios. Esses navios aqui. Cadê a maior parte desses navios? Eu consigo pegar esses caras aqui? Ok. Pra eu ter levantado aqui. Eles já se levantaram também, né? Prestar atenção pra não dar um War Score de graça pra esses caras. Esse cara tá correndo pro outro lado. Deixa eu finalizar essas guerras aqui. Bom, a primeira... A principal guerra tá com você. Eu poderia fazê-la quebrada. Deixa eu ver quantos... Uh, tem um monte. Não viu você pra ela. Você não interessa. Você. Lá no meio também, também não interessa. Você. Aqui em cima. Você dá pra fazer um tratado de paz com você. Como eu não tenho diplomata sobrando. Nem acho que, tipo, 50 Ducatos vai fazer diferença agora. É, eu posso fazer direto, ó. O tratado de paz com você. Dá pra pegar tudo isso. Dá pra pegar isso aqui. Acho que dá pra fazer... War. E aqui não dá pra pegar. Não sei exatamente por quê. Ué. Ah, é muito War Score. Tá. 304 pontos. Se eu consigo fazer core em tudo. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Ok, galera. Acho que esse aqui é o tratado de paz, tá? Vou mandar esse tratado de paz aqui. Vai me dar uma grana e tal. Deixa... Vou só esperar um dia passar aqui. Só pra eu ter certeza do que que rolou. Eles desfizeram a seja? Foi. Exatamente. Desfizeram a seja aqui. Ok, tá pra cair. Aqui 14% ainda. Deixa eu ver como é que tá os cores. Acho que não tem... Acho que esses cores aqui eu realmente tenho que fazer, né? Eu já tô com os descontos. Vou fazer tudo de core aqui. Boa. Let's go, guys. Vamos... Encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio a gente vai continuar com a nossa guerra contra os outros derps aqui. Vamos ver o que que vai dar pra fazer. O que que não vai dar. Enfim. Mais que eu pra vocês comi. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.